Olá a todos sejam bem-vindos ao módulo de nutrição de monogástricos é mais tecnicamente correto falando a nutrição de não ruminantes e nessa primeira semana a gente vai passar um conteúdo mais introdutório falando um pouquinho como os alimentos são classificados né questão dos nutrientes e a importância desses nutrientes na alimentação animal tá é uma aula mais simples também até que realmente rápida que é só passar para vocês que a gente tem uma noção é uma ideia dessa parte bastante importante para a produção e sanidade animal ok então vamos lá quando a gente fala de nutrição de monogástricos né mas a gente está separando uma outra área que tem né que envolve também esses mesmos conceitos introdutórios que a nutrição de ruminantes né monogástrico porque pela pela conhecimento fisiológico né pelo motor que você tem aí por uma estrutura de trato digestório desses animais né que apresenta apenas uma única digamos assim câmara né de digestão que é um único estômago né colocar dessa forma mas a forma mais correta de falarmos seria a nutrição de não ruminantes porque isso né porque o processo é mais focado numa digestão enzimática posteriormente uma gestão microbiana no trato intestinal coisas que é diferente né do sistema de nutrição de ruminantes porque lá você já teria uma outra condição fisiológica do trato gestório que antecede a gestão microbiana que de essa digestão enzimática onde foca mais a gestão microbiana no principais aí câmeras pré gástricas né então é um processo de história totalmente diferente né totalmente mas que tem aí é especificidades né grandes especificidades comparados aí aos não ruminantes e que fazem aí que seja adaptado à nutrição uma nutrição diferenciada para ruminantes e uma diferença em uma nutrição específica para não ruminantes tá então quando a gente envolve o conceito de nutrição ele está envolvido condições aí que necessitam de um conhecimento bioquímico né então a gente vai lembrar algumas coisinhas aí que vocês viram na bioquímica tá no primeiro ano é importante a gente relembrar alguns conceitos no caso tem algumas dúvidas que a gente vai falar aí dos principais nutrientes né orgânicos inorgânicos e a gente vai falar aí um pouquinho de bioquímica tá e a gente precisa também tem tem uma ideia para a nutrição surtir efeito na produção os conhecimentos fisiológicos né como eu falei de nada vai adiantar a gente ter o conhecimento bioquímico ter entender a classificação desses nutrientes saber para que que funciona como é digestibilidade desses desses nutrientes se a gente não tiver o conhecimento fisiológico da espécie alvo né então nada vai adiantar a gente fornecer uma dieta de uma alta concentração médica um concentrado por exemplo numa situação né de mato concentração um lugar assim de carboidrato amido lipídio que seja por um ruminante né então também diferente a gente concentrar mais um nutriente em que relacionado à matéria seca por exemplo fibra e tudo mais como não ruminante né então logicamente tem que estar adequado à situação a estrutura ao conhecimento nessa questão fisiológica do trato digestório e tudo mais da espécie em questão bom então os recursos alimentares que a gente está falando aqui né nutrição nada mais é do que a gente conhecer selecionar esses recursos alimentares né que geralmente apresenta uma baixa energia né alinhá-los colocá-los juntamente né para formulando uma mistura desses recursos alimentares desses clientes aí presentes na natureza né que geralmente envolve a questão agrícola né para passar eles para animais cuja finalidade é a formação de alimentos para humanos tá sair um pouquinho aqui que é o que você concentra energia um alimento com maior carga energética aqui então esse é a função da nutrição da nutrição da nutrição animal que a gente está falando bem a nutrição mais especificamente que a gente vai entrar é de não ruminantes ou coloca que a nutrição de monogásticos ela começou no brasil relativamente mais cedo né mas só não sei que o conceito de nutrição animal ele foi se adaptando conforme foi avançando a a a a a produção animal né quando a gente fala de monogásticos especialmente aí a questão do suíno e da ave a nutrição também foi acompanhando com a necessidade com a demanda da evolução da avicultura e sinocultura no país né hoje a gente não 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 é o primeiro produtor né exportador de carne de aves no mundo né de carne a vírgula de carne de frango no mundo à toa mas tem toda a nutrição aí como área acessória produção de aves né indispensável e que também foi crescendo sendo tecnificada sendo estudada ao longo dos anos isso começou lá em 1940 geralmente com os estudos realizados na ufv com eles avaliar avaliaram a inclusão né tanto de uma dieta de um nutriente na dieta onde você teria uma alteração também de proteína e amido no crescimento e terminação de suínos né principalmente aí envolvendo o milho tá esses estudos aí observar o quanto milho trazer de benefício e melhorava o anel o potencial produtivo dos animais nas fases de crescimento e terminação e lá pra cá começaram a ter outros avanços então a nutrição animal ela sempre foi condicionada a disponibilidade também de certos nutrientes de certos alimentos tá vindos até da origem da alimentação humana então na década de 50 costuma separar aí algumas duas três fases né da nutrição no brasil então o que antecede aí principalmente em 1970 e após 1970 é duas três fases aí antes de 1970 né normalmente nada a partir da década dos anos 50 década de 50 é se tinha no brasil uma mãe são né dos moinhos de trigo então que eram feitos para a fabricação de pães para alimentação humana e você tinha o farelo não é o farelinho de trigo que correspondiam praticamente a 50 por cento dos nutrientes utilizados na alimentação animal então restos o farelo a fibra então isso fazia com que você tinha também uma dieta logicamente ainda ainda necessitando de outros nutrientes né não é uma dieta completa mas você tinha aí já um avanço uma certa situação né qual que o grande problema disso farelo não é os farelos farelinho de trigo para a dieta de suínos e aves é a questão da fibra né muita fibra pela casca pela situação do cliente uma pouca carga energética então alimento muito deficitada de energia que logicamente é mais difícil de atingir os objetivos que hoje por exemplo tão então era muito mais difícil na época tá a partir de 960 até 1970 aí sim começou uma era de maior avanço né onde as grandes empresas de alimentação né de rações começaram a se estabelecer aqui no brasil né principalmente levando em consideração o aumento aí um avanço nessa nessa época e o começo aí principalmente um avanço da agricultura e sinicultura brasileira então por essa demanda aí de uma nutrição mais completa de um movimento onde você teria que encurtar o ciclo aumentando o peso dos animais né necessitando de uma alta eficiência alimentar essas empresas começaram a estabelecer e começaram a produzir isso se deve também porque a empresa veio pra cá em decorrer também de expansão agrícola né aumento dos limites dos limites e das fronteiras agrícolas também no brasil onde você teve aí também a produção de grãos em outras regiões né envolvendo principalmente a expansão da cultura tão só do milho e como também da soja né que praticamente hoje é a base da nutrição de suínos e aves do brasil né então vamos falar a gente fala viu aí tanto na agricultura na suinocultura que a que é praticamente a nutrição desses segmentos corresponde aí de 70 a 80 por cento do custo de produção né então para vocês verem a importância que se estabelece né o quanto também é dispendioso produzir como também consumir né tem a compra aí também desses desses nutrientes desses alimentos para a produção humana e outra questão também que foi fundamental para essa evolução foi inclusão de cálculos matemáticos de cálculos automatizados na elaboração nas formulações de ração isso graça avanços também de tecnologias de informação de computação onde esses esses recursos começaram a ficar até ter mais acessíveis às empresas a técnicos tá para a computação utilizando a computação para formulação de ração então a gente tem aí duas espécies com com né com é sistêmico vamos colocar assim com a fisiologia diferenciada de um outro cujas demandas são diferenciadas tá e aí nós temos essa classe aí dos não ruminantes então a eles apresentam certas características comuns como também específicas dados mais a característica fisiológica de cada espécie mas características comuns né são animais que apresentam pouca capacidade de armazenamento de alimento diferente de um bovino né que tem horas ali de pastejo ingerindo ali é uma terra uma forrageira onde vai concentrar se grande quantidade de alimento no homem a vai armazenar ali a partir dali você tem uma digestão microbiana que acontece lentamente né ruminando e por outro oito horas aí no caso de aves e suínos não né aves até que tem ali o papo né que hoje a função é amolecer e já começar a entrar a umidificar esse alimento mas não é considerado uma câmera de armazenamento então você tem pouca capacidade de armazenamento tanto em aves como também suínos né alimentos em seus órgãos internos então pra isso muitos né no início da produção se dá o que o animal ele precisa ter um livre acesso a comida pra que porque o momento que ele se alimenta né ele não tem capacidade de armazenamento então ele vai se alimentar aquela quantidade que já vai ser processada digerida e absorvida naquele momento né outra situação por ter também essa baixa quantidade de armazenamento de alimentos e também ter uma demanda muito alta de energia o trânsito alimentar desses animais eles são mais mais rápidos significa isso o alimento se ele não se desloca de onde entre os órgãos do sistema digestório de forma mais rápida então é preciso também que os nutrientes estejam mais disponíveis para serem digeridos e absorvidos também rapidamente pelo organismo desses animais mas tem pouca capacidade de gestão de fibras né então foco muito mais uma dieta concentrada em energia né concentrada principalmente carboidratos lipídios nem já falar em proteínas alimentos mas principalmente a base de animais de mão de nutrientes que tem uma carga energética muito maior né comparado não é uma dieta volumosa como ruminantes e sim uma dieta mais concentrada tá tem pouca síntese gastrointestinal né então o processo gastrointestinal normal não vai estar associado muito a síntese sim mais a quebra de nutrientes por uma absorção mais rápida então você tem uma alta exigência nutricional não os animais eles têm mal a síntese significa que de formulação a partir de nutrientes de outros compostos necessários que eles possam absorver e utilizar no seu no seu na homeostase próprio de gestão processo de de nutrição tá na verdade o que eles precisam eles têm uma exigência muito grande o sinal de vários nutrientes de vários compostos eles não sintetizam esses compostos então é necessário incluí-los na dieta certo ambos as espécies focam na gestão enzimática diferente de ruminantes que focam na gestão microbiana tá então hoje pela gestão enzimática também o processo nutricional os conhecimentos bioquímicos mas tem que ser aplicados visando também a gestão enzimática e por fim né esses alimentos concentrados eles por toda essa característica nutricional e também característica fisiológica animais é que vão determinar a eficiência alimentar né muito mais eficiente comparado a ruminantes por isso você tem um ciclo de desenvolvimento desses animais logicamente comparando também a própria energia crescimento ciclo de produção dos animais eles são muito mais curtos dado a maior exigência né como também a frutos de uma alta eficiência alimentar se a gente for pegar o parar com ruminantes você tem né uma eficiência muito mais alta alimentar né de aves e suínos que eficiência alimentar está associado também a conversão alimentar eficiência o que é o animal ele consegue ganhar peso produzir tá muito mais é ou de uma custo de uma taxa next level custo benefício muito maior né comparado aos custos que ele tem que a nutrição então está envolvido conversão alimentar né tem menor conversão alimentar que a conversão alimentar ele vai ganhar muito mais peso e comer muito menos é então ganha maior do que ele consome tá bom então aqui vendo as características fisiológicas né aqui do lado esquerdo a gente tem o trato digestório das né de uma ave então você tem desde a entrada do esôfago você vai ter o papo depois você tem uma anda né parada aí que é a moela cujo órgão função dele é a trituração dos alimentos né abertura exposição desses alimentos para função gástrica nos estômagos né onde vai ser digerido ea partir dali você tem todo o conduto intestinal né intestino delgado intestino grosso parte do seco e no final junção aí o sistema reprodutor que seria aí a parte do sistema né da parte da cloaca tá então você tem aí o papo e a moela né como seria em órgãos pré-gástricos alimentos cuja função é também preparar o papo umedecer né envolver também os alimentos já para facilitar aqui o né o próprio processo de trituração e homogeneização do do alimento pela moela que direciona para o estômago tá lembra que a gente falou da questão de ser um trânsito alimentar mais rápido então você tem aí essa necessidade de já prepara o alimento desde os alimentos praticamente mas já começa um processo pré-digestório aqui para serem apresentados a digestão ocorrer de forma mais rápida também no estômago e absorção de forma mais rápida no trato intestinal tá nos suínos suíno é parecido nessa o animais onívoros ea gente vê um sistema digestório muito semelhante ao sistema digestório humano onde você tem o esôfago e esses alimentos eles são triturados ou melecidos né ea gente tem a questão também do suíno tem uma amilase salivar muito mais eficiente comparado os seres humanos onde você já começa a ter a quebra né processo de gestório aí do amido na cavidade oral do animal que esse também ele vai ser triturado nesse grão e ser triturado aí dentes e tudo mais a umedecidos desenvolvidos na saliva e já começa a digestão pela amilase salivar cai no esôfago indo para o estômago e aí você tem o processo de digestão enzimática que vai depois pelo canal pilórico caindo no sistema intestinal tá indo aí e aí você tem as glândulas acessórias né o fígado também né como aqui do humano você já vai ter aqui também o estômago certo no caso da das aves aqui também né o fígado e lanossessórias como pâncreas também né caindo intestino delgado intestino grosso e aí o sede tendo um seco também aqui no intestino no intestino grosso né após o intestino delgado e aí você tem operação né pro intestino grosso para a reabsorção e tudo mais armazenamento as fezes e aí o reto para a defecação tá então são características lógicas diferentes porém o processo a base da alimentação dessas duas espécies é uma alimentação a dieta mais concentrada bem então vamos praticamente dito para aí pois me tradução para a gente falar um pouquinho dessa classificação dos nutrientes então os nutrientes é que que é um nutriente nutriente nada mais é do que o metabólito primário né a mesma coisa falar que nutriente o metabólito primário está falando sobre a mesma coisa então por definição nutrientes na verdade são compostos substâncias né presentes que estão nos alimentos seja de forma livre né ou pra não é não está presente no alimento mas ele pode estar de forma livre na natureza que é utilizado para a nutrição dos animais mas especificamente falando da nutrição das células do organismo do animal e esses alimentos né esses nutrientes melhor dizendo eles vão possuir funções distintas para aquela espécie animal lembra que a gente falou conhecimento bioquímico para a gente ver qual classificação esse nutriente né como que é a classificação de nutriente como ele vai ser classificado e conhecimentos fisiológicos né pra que a gente vai observar a função desses nutrientes no organismo da espécie de cada espécie tá que pode ter funções diferenciadas semelhantes mas também funções diferenciadas bom então os alimentos eles são classificados de dois tipos né compostos orgânicos tá que vem aí principalmente envolvendo átomos de carbono hidrogênio e oxigênio tá então se ver alguns livros alguns manuais técnicos né a abreviação de ch ou show aí é que nada mais é relacionado a compostos orgânicos tá então alimentos eles podem ser orgânicos a gente vai ver já já os compostos também alimentos e nutrientes melhor dizendo inorgânicos estão com maior parte da dieta logicamente são os compostos orgânicos tá não que o composto de novo ou seja não sejam necessidades essenciais são sim vai falar um pouquinho mais pra frente então os compostos orgânicos eles envolvem os carboidratos lipídios não os compostos nitrogenados que entra isso compostos proteicos e não proteicos e as vitaminas tá a gente vai falar de cada um deles falar um pouquinho da função deles aí e por último a gente tem os compostos inorgânicos que aí entram os minerais são classificados em macro e micro minerais e a água né sendo o principal componente é em que envolve aí composto no principal composto inorgânico envolvido né o principal nutriente envolvido no organismo e a base praticamente de vida desses animais assim como qualquer ser vivo aqui no nosso planeta bom então de uma escala a gente consegue observar que os nutrientes né classificados orgânicos e inorgânicos e nos orgânicos aí os carboidratos que são divididos em solúveis e insolúveis tá os solúveis incluem diferentes estruturas de carboidratos né os mono de tri e polissacarídeos e para falar mais pra frente pouquinho tá quais são os principais e os como herboidratos insolúveis que aí vem a fibra de detergente em fibra de detergente neutro ea fibra de detergente ácido tá falar um pouquinho mais pra frente também o que são eles e com essa importância depois do orgânico ainda a gente tem os lipídios que são classificados em simples compostos e derivados também vão ver um pouquinho qualquer importância deles os compostos nitrogenados que são os proteicos e os não proteicos e as vitaminas né que são as solúveis em lipídios e as são comente hidrolisáveis que são as hidrossolúveis tá bom dentro ainda dos compostos inorgânicos né e dos nutrientes compostos hidrossolúveis são os macros e microminerais e aí são divididos aí também com a água tudo bem então agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles de uma forma mais rápida e mais direta também já que muitos desses desses nutrientes aí das classificações carboidratos lipídios principalmente né compostos nitrogenados e tudo mais a gente viu no não vocês viram aí em bioquímica então vamos tentar relembrar a bioquímica qualquer dúvida que vocês tiverem também procurem nos materiais aí nos livros dos referências aí pra também da disciplina de bioquímica tá bom então falar de carboidrato tá carboidrato praticamente acaba sendo a base né de toda a nutrição né então se a gente for pegar ela uma pirâmide né de energia pirâmide nutricional só ver carboidratos ela tá relacionado à base dela né então vem aí os alimentos a fonte a base por quê porque a principal fonte de energia é a fonte primária de energia né e a base dela vem de uma substância chamada glicose né é o principal carboidrato então dependendo da forma como essa glicose arranjada da forma como ela é apresentada pelo nutriente ou pelo alimento ela vai determinar ela precisa ser catabolizada ela precisa ser toda preparada ela precisa envolver um processo digestório para que presta glicose que é a função mais simples do carboidrato ela possa ser absorvida ela pode ser utilizada pelas células do organismo tá então a gente vê que a apresentação dessa glicose é uma das principais formas aí que diferem né muitas vezes a nutrição tanto de ruminantes como também de não ruminantes alimentação humana né como também a apresentação em vários tipos de alimentos aí então a gente tem glicose né como se pode observar nessas duas cadeias aqui por exemplo o amido né onde vai apresentar várias subunidades de glicose nossa forma mais simples e por outro lado também um outro tipo de carboidrato apresentado né um polisacaríde que a celulose onde vai apresentar também cadeia de glicose separadas mas de ligações diferentes onde vai ter glicose né uma ligações aí tipo beta e você vai ter outra glicose ligações do tipo alfa tá o que vai diferenciar de um para o outro e a forma como isso vai ser quebrado não tem como por exemplo uma cadeia um amido ser totalmente aí transportado entre a membrana né celular passada pela transmissão celular para ser utilizada pela célula não esse componente ele precisa ser essa com a cadeia precisa ser quebrado então o que vai para dentro nossa forma mais simples né que a glicose no caso da celulose é a mesma coisa né a celulose é o carboidrato é o amido mais encontrado natureza né das plantas aí então tem a necessidade e do que dele ser quebrado então essa quebra aqui que vai ter uma 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 de ligação do tipo beta a gente vai falar mais pra frente que precisa ser quebrado então quando utilizar o amido ou celulose como fonte de carboidrato de fonte primária de energia vai depender aí dos conceitos fisiológicos se o animal tem ou não capacidade de digestão de celulose ou de amido tá e aí vem as grandes diferenças né o amido geralmente feito pela milase então maior parte dos animais com os animais de produção apresenta milase alguns mais eficiente algumas com atividade mais eficiente outros menos como falei para vocês o suíno e para quebra de celulose você precisa ter o que a celulose né que muitos da celulose vem o que é da digestão microbiana então a gente observa aqui já separação a gente pode observar da fonte primária de energia para dois tipos de nutrição nutrição de não ruminantes ea nutrição de ruminantes aqui embaixo pela celulose microbiana tá é a pessoa mas também e é o frango colonial né ele de ele eu vejo que tem ou faz a pasta o pastejo e tudo mais ele utiliza ele tem como quebrar a celulose aí também de gramíneas tudo mais tem só que uma capacidade muito mais reduzida comparado a ruminante é onde você vai ter uma digestão microbiana principalmente no intestino trato intestinal desses animais porém uma carga de celulose microbiana mais baixa mas dá condições também de obter por meio dessa a cidade da celulose ou a glicose né principal carboidrato e também bem envolvendo aí a classificação né que a gente falou um pouquinho né que são os carboidratos tá são solúveis né então eles têm os carboidratos forma mais simples que a glicose e agora vai ver como que ela é apresentada então você tem monossacarídeos é o próprio mundo falando mono 1 né então seria o é o forma mais simples é o gerador de energia tá só que eles monossacarídeos para nutrição animal ela não tem uma importância de ética o que que é isso de ética elas não é encontrada livre na natureza não tem como você pegar esse nutriente simples incorporar para uma formulação de uma dieta é isso que eu tô falando não é que não tem importância metabólica importância nutricional ela tem só que ela não é encontrada separadamente ela não vai compor esse nutriente esse monossacarídeo agora eu preciso pegar o monossacarídeo incluindo a formação de uma formulação de uma ração não você não vai ter esse monossacarídeo geralmente os monossacarídeos né o que você vai ter nutriente principalmente a glicose aí né eles ele vai ser colocado encontrado em outro tipo de outra forma tá e aí você tem essas principais aqui que são né as trioses né pentoses e as exoses tá que são aí separadas principalmente aí parte da glicose tá tá uma outra foto que já falar um pouquinho polissacarídeo mas tá envolvido aí mas a questão da glicose né que vem em três e penta né ligações aí penta de cinco ligações ou as exoses aí que envolvem tá de sacarídeos né também chamados de oligosacarídeos são os açúcares né aí sim tem uma importância para a dieta né tem uma importância de ética aí então as principais são sacarose né que a principal encontrada aí nos alimentos né nas plantas principalmente né a lactose que é mais encontrada na formação principalmente para a alimentação mamíferos é na casa do leite a maltose ea celobiose então aqui tem as formas ele você observa que que são duas cadeias né 2 a 2 2 de glicose ligadas e apresentando alguns radicais aqui tá então são separados aí muitas vezes a ligação contendo aí um átomo de oxigênio entre essas ligações aí bom os polissacarídeos o que eles são os polissacarídeos é várias cadeias de glicose né numerosas cadeias de glicose e aqui acaba sendo o principal constituinte energético para formulação de uma dieta rica energia do concentrado aí o principal é o amido né então você tem aí reparado envolvido o amido né que toda com seu componente tem duas estruturas a amilose que corresponde em torno de 15 a 30 por cento do amido encontrado na natureza e uma parte do amido que é amilopectina que é de 70 a 85 por cento então logicamente tem a apresentação do amido em duas situações não apresentação né se tem o amido que sendo apresentado como nutriente ele vai ter duas ele vai ter ele vai ser composto por duas duas partes né amilose amilopectina então você vai ver dependendo do grau da concentração da amilose amilopectina você vai ter um grau de digestão uma capacidade de gestão também do amido tá além de outro que você tem que um dos mais importantes aí é o glicogênio né o glicogênio logicamente não é encontrado na natureza onde vem o glicogênio glicogênio nada mais é do que uma forma de armazenamento de reserva energética desses açúcares desses carboidratos tá no organismo animal né então o glicogênio muitas vezes ele é armazenado aonde em tecido gorduroso tá então a quebra do né a formulação né do glicogênio a glicogenólise ele é a glicogenólise não né a glicogênese melhor dizendo ela vai ser o que o montuado de cadeias de açúcares né de amido de glicose envolvendo em torno de 6 até 30 mil unidades de glicose né sendo armazenadas e depois essa cadeia ela vai precisar ser quebrada no caso aí de necessidade né energética então você vai ter aí depois o outro outra reação que a glicogenólise né lise o final quebra então você vai ter aí a quebra desse desse glicogênio aí fornecendo a o né a glicose da sua forma mais simples aí para a produção para o animal né para as células animais para poder entrar e também fazer sua função energética aí tá então são ambos polissacarídeos tá amido formado na forma de ética e o glicogênio já no animal questão mais orgânica na questão também de uma reserva energética aí tá indo para outro composto tá que aí orgânico né dos outros 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 nutrientes são os lipídios tá podem encontrar lipideos ou lipidios tá tanto faz em qualquer livro aí depende aí alguns autores bastante divididos nessa questão tá mas uma parte eu vou contar como lipideos tá lipídios né geralmente eles são extraídos por solventes orgânicos né então como é ter como outras situações então na nutrição animal os lipídios né na formulações de ração você não vai encontrar lá lipídios tanto por cento quando você vai ver lá na tabela nutricional de uma ração ou de um de um alimento que que você vai ver se vai ver pelo nome de extrato etéreo né porque porque na são os estudos de nutrição que envolvem nutrição é os lipídios eles estão retirados eles são de um alimento são separados né extraídos de um alimento utilizando solventes orgânicos e um desses solventes é o éter então como você coloca assim pela formulação pelo método de extração é o éter é um solvente orgânico e acaba tendo o nome de extrato etéreo e e tá então isso acaba vocês falando extrato etéreo é o lipídio na formulação de um alimento uma ração tá bom qualquer função do lipídio energia né principalmente aí sendo uma reserva energética é bastante importante aí no organismo animal então a utilização do lipídio tem a ver sendo com uma carga adicional de energia naquela ração também tá lipídio tem várias funções organismo além de reserva energética ele é precursor né de vários hormônios da principalmente hormônio precursores de hormônios sexuais aí que vão dar também lançada à maturidade fazem parte de estrutura né então o lipídio sair por exemplo você tem lipídio tanto na canada na camada né é na das células dela membrana celular então bicamada né fósforo lipídica então você tem a presença ali também de lipídios na estrutura da celular né então isso faz com que você tenha também seu conceito função estrutural também dos lipídios tá os lipídios podem separar se serem separados em grupos que são simples os compostos e os derivados tá grupos simples né que falar bem rapidamente não vou especificar cada grupo aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente é são praticamente os gorduras gorduras né os olhos as ceras encontradas natureza que podem ser incorporadas aí na formulação de dietas tá de rações aí para uma dieta animal específica os lipídios compostos são aqueles ligados a outros componentes como fósforo né glicose é proteína então você tem os grupos aí dos fósforo lipídios glicolipídios e lipoproteínas são as conjugadas compostos em outras substâncias maiores tá e você tem os derivados né que são derivados aí de ácidos graxos livres então a unidade básica do lipídio que vai ser precisar e para fazer para ser absorvida dieta são os ácidos graxos livres tá então toda gordura óleo fósforo lipídio glicolipídio ele vai ser que quebrado digerido e absorvido na sua forma mais simples da penetração da célula para inclusive compor a sua ter essa função estrutural né precursor precursora também de hormônios energética dessa forma livre que vai ser o ácido graxo tudo bem e aí a gente tem dentro dos lipídios simples você tem diferentes tipos tá o principal aí o mais significativo na nutrição animal são os triglicerídeos tá que seria triglicerídeos ligados aí né a camada 73 cadeias que tem a componente radical você tem três cadeias ligadas né então pressão triglicerídeos triglicérídeos ou triglicérídeos a mesma coisa é justamente aí o principal componente energético de uma ração precisa da mais energia para o ganho de peso e sempre a gente fala de lipídio também tá relacionado também uma reserva energética né sempre lembrando tá você adiciona isso nas rações tá então entra aí os gorduras os óleos todos dependendo do conceito de saturação né gorduras saturadas e insaturadas gorduras de origem animal são mais saturadas do que de origem vegetal que são insaturadas tá mas isso aí tem a ver também com o processo de saturação e insaturação tá você tem os fosfolipídios tá que são os conjugados aí só a lecitina ácido fosfaptídico liso fosfolipídio tem uma série uma gama muito grande aí de fosfolipídio então as funções que eu falei pra você está envolvido aí na estrutura né da membrana celular e que estão conferem a ela a permeabilidade de membrana né já que não passa também nada sai da célula nada entra né por essa permeabilidade tem uma permeabilidade que acaba sendo seletivo mas por canais aí de transporte né que são as proteínas aí vamos pra frente você tem as lipoproteínas de transporte né que a vdl ldl hdl provavelmente já deve ter ouvido falar na questão nutricional né o hdl que é o bom tem vdl que é o ruim tá mas nada a gente vai falar um pouquinho mais pra frente tá e aí são precursores também de hormônios sexuais e também da vitamina d tá tudo bem aí os fosfolipídios você tem os esteróis né ou compostos esteroidais aqui a fórmula mais simples dele que é mais comum é o colesterol né que tá livre aí ou associada ao ácido graxo mas o colesterol ele não tem importância dietética dietética para as aves e suínos tá sendo que é um composto mais difícil de ser utilizado muito mais então realmente é fácil lipídios e triglicerídeos aí que eu sou utilizado na formulação de dieta então os lipídios gente na nutrição tá cada vez mais estudos vêm demonstrando que a gordura de repente da forma dela se saturado e insaturado de qual a origem dessa gordura para ser incluída e na nutrição tanto animal como também humana ela vem sendo foco aí de novos estudos né muitos falam aí da questão dentro do colesterol dos lipídios né de muita gordura da questão aí né de problemas cardíacos de baixa é circulação sanguínea na questão aí do movimento né de veias e artérias e tudo mais né tendo aí o hdl o hdl a função aí que tá relacionada nessa situação de ligação aí com os lipídios ea forma como ela vai ser transportada muito associa-se isso com uma coisa muito mal é ruim assim mas na nutrição animal os lipídios são visos com uma carga energética mais necessária uma demanda existe para isso né então ela é importante ela não deve é praticamente sofrer essa distinção ou a exclusão né completa lógico lipídios vai dar uma concentração específica não em excesso porque isso também vai trazer um acúmulo de peso reserva energética que dependendo da finalidade da produção isso não é muito não é objetivo né da produção vai depender muito do objetivo da produção e da finalidade daquela exploração animal tá mas o lipídio ele tem uma necessidade importantíssima então sempre que a gente falou né a gente tem diferentes alimentos e tem diferentes estruturas diferentes nutrientes que compõem ele e logicamente o consumo ele tem que ser moderado ele tem que ser diversificado variado né você não pode simplesmente parar vou cortar carboidrato da minha dieta cortar carboidrato de uma dieta animal então você não produz animal né você não vai ter como produzir que vai ficar inviável você não vai ter como recorpor porque são ou em outros não tem como utilizar em outros nutrientes porque são alimentos de alta exigência são nutrientes melhor dizendo de alta exigência não tem como retirá-los tá além das funções metabólicas também estruturais que estão componente do organismo a gente está falando próprio lipídio precursor hormonal faz parte da estrutura das células então como você vai conseguir produzir organismo sintetiza lipídios não ele vai pegar o que tem de reserva energética tá mas o qual que é o que tem de novo lipídio por parte da dieta não tem como excluir tá e aí tem outras questões também são importantes daí também para a produção de vitamina d né então raios ovelhas vão terminar aí também por meio de cadeias lipídicas a produção de vitamina d na pele né dos animais como também do próprio ser humano então você tem as funções estruturais e vitais também para a parte dos lipídios ok falando compostos de nitrogenados agora né são as proteínas então a maior fração do organismo né é decorrência do alto peso molecular são as proteínas não é que vai apresentar em maior concentração não proteínas corresponde ao maior peso maior fração desse peso molecular no organismo tá unidade básica das proteínas são os aminoácidos né que são proteínas são vários aminoácidos diferentes em cadeias de aminoácidos ligados por ligações peptídicas tá você tem aí uma proteína ligações peptídicas ligadas a ela tá quando a gente fala em proteína né são geralmente quimicamente semelhantes essas proteínas elas vão variar né dependendo aí de vários compostos então ela pode carregar a né átomos de óculos de carbono hidrogênio nitrogênio fósforo ferro zinco manganês uma série de diferentes aí tipos de outros nutrientes tá mas são fisiologicamente distintas então a proteína gente são você vai ver se a muda pouco de uma proteína para outra mas o que muda é a composição quais são os tipos de aminoácidos presentes nessa cadeia que vão formar os polipeptídeos as proteínas tá e para cada tipo de aminoácidos encontrado né elas vão ser fisiologicamente distinta se a distinção coloca quantidade de distinção aí né dado a estrutura né o maquinário todo celular cuja função é o que síntese proteica mas desculpa se a gente for observar a questão das proteínas o papel né o organismo ele consegue sintetizar então grande parte aí do compostos que vão estar associados a gente vai dar proteína pronta para animal a formulação de uma dieta a gente vai dar o que aminoácidos né e aí tem todo o conceito envolvendo aminoácidos falar digestibilidade necessidade dele na próxima aula que envolve aí também a lei do mínimo tem aminoácidos essenciais que a gente vai falar né que são indispensáveis para elaboração para síntese de proteínas organismo que vai ter uma função fisiológica específica e primordial indispensável tá então a gente vai ver o quanto elas são importantes tá quando a gente fala proteína daí partindo né que os com os alimentos vegetais e a base aí para nutrição animal né é 16 por cento das proteínas vem da concentração de nitrogênio tá então não é à toa que quando a gente quer avaliar nível proteico né a quantidade de proteína no alimento no alimento a gente vai avaliar o conteúdo né o quanto tem de nitrogênio naquele alimento naquele nutriente tá no alimento melhor dizendo tá então avaliação do conteúdo como ele corresponde 16 por cento do total a gente consegue estabelecer regrinhas básicas né onde a gente vai pegar aquele valor de nitrogênio né obtido pelas amostras ali pelo método específico e multiplicar esse valor de nitrogênio por 6,25 que é 6,25 nada mais é a gente saber o avaliar com a quantidade de nitrogênio que geralmente corresponde 16 por cento para toda né conteúdo então todo sem dividido por 16 e quer saber os 16 por cento daquela né da todo aquele de todo aquele componente então por isso que dá 6,25 então você tá multiplicando a concentração de nitrogênio por 6,25 para você saber quanto que tem de nitrogênio né naquele conteúdo e qual que é o nível de proteína baseado no método que chegando do kiddall aí para estabelecer o nível de proteína que nada mais é estabelecer o nível de nitrogênio convertido aí a 6,25 tá então isso a gente estabelece um outro parâmetro né de aválise de alimentos que é a proteína bruta então proteína bruta vai ser o resultado desse daqui que corresponde o que é todo o nitrogênio do alimento então você vai ter esse cálculo onde você vai ter aí a concentração de proteína bruta né pb aí que vocês vão ter no determinado alimento tá as proteínas conforme a gente falou anteriormente elas podem ser classificadas como simples que são aquelas que são solúveis em água e álcool ou seja somente os aminoácidos tá e tem as conjugadas né além das desnaturadas as conjugadas elas são aminoácidos ligados a outras substâncias como ferro como fósforo lipídios glicoses né glicoproteínas por exemplo tá associadas lipoproteínas fósforo proteínas tá m proteínas aí também ligados ao radical ferro e se tem as naturadas que não são derivadas elas aqui não tem importância de ética para a produção animal tá o que que é importante a lista de aminoácidos né os aminoácidos acabam encarecendo bastante a formulação de rações quando você tem uma demanda muito grande por proteína ou de aminoácidos para síntese proteica do animal dependendo da fase né principalmente utilizados na fase de crescimento e também aí na 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 nas fações iniciais aí ou pré inicial também né então os aminoácidos são substâncias no qual o animal ele não sintetiza ele não produz então obrigatoriamente tem que vir da dieta seja da dieta da quebra de proteínas né onde essa proteína vai ser digerida vai ser quebrada em radicais menores que são os aminoácidos esses aminoácidos vão ser absorvidos e armazenados utilizados na célula para a produção de novas proteínas tá de outros de outras proteínas de outras cadeias aí peptídicas tá bom então você tem diferentes aminoácidos a gente selecionou aqui né principalmente aí a leucina que não está em vermelho aqui mas a metionina e o triptofano né são bases aí e aqui você tem uma uma como se fosse uma cadeia periódica tá mas aí um gráfico aí mostrando o resultado desse aminoácidos aí que são essenciais não essenciais mas para produção animal praticamente aí é uma gama muito grande principalmente né a metionina né metionina aí também é é os mais importantes juntamente aí que a leucina sua base aí dos aminoácidos utilizados na produção animal bem e vitaminas pessoal outro composto orgânico aí né vitaminas nada mais é nada mais são do que a minas vitais é o nome brásico e das vitaminas então é um radical a mina aí que tem as diferenças estruturais dela que vão dar diferentes tipos de vitaminas que são essenciais no metabolismo né do animal então metabolismo normal que que seria metabolismo normal o que vai dar as condições de vida para o animal para ele poder se manter para ele poder ter seu desenvolvimento seu crescimento e também ter a sua reprodução né então é a base aí da vida de todo ser vivo então isso faz com que você necessite dessas vitaminas são vitais né então uma dieta com carência de vitaminas propriamente ela vai ter uma dificuldade tanto para se manter como também desenvolver que o ganho de peso e se o objetivo foi reprodução você vai ter uma deficiência reprodutiva no plantel tá então precisa ter aí uma dieta balanceada e estão contando também vitaminas tá as vitaminas são divididas e com base na sua solubilidade né são aquelas que são hidrossolúveis então que muitas vezes são as coenzimas aí que estão ligados à manutenção são as vitaminas temos assim mais essenciais pelo menos para se manter a condição corporal e também sobrevivência do animal que envolve principalmente as vitaminas do complexo b e vitamina c tá e também do complexo b ela é muito importante né então vem aí desde de caso da questão da clínica né de animais de produção né onde se administra vitamina b praticamente um animal ressurge aí tá também ele tem uma melhora muito rápido envolvido aí em grandes também na produção então para manutenção põe vitamina b são as hidrossolúveis junto aí com vitamina c e o e você tem as lipossolúveis né que são as mais relacionados ao crescimento onde essas lipossolúveis elas são armazenadas em tecido adiposo né tecido gorduroso que é vitamina a d e e k né retinol calciferol tocoferol e o filoquinona que envolvendo a vitamina k que são as lipossolúveis tá joia então essas aí são as principais vitaminas ea gente vai falar um pouquinho de como é feito do processo de digestibilidade o movimento desse no com a formulação de ração desses desses nutrientes a gente vai falar aí lá na na próxima aula tá bom partindo agora para os compostos inorgânicos gente né maior parte dos compostos orgânicos aí tem os minerais como o seu um componente tá por serem compostos inorgânicos né eles são essenciais assim como também né os compostos orgânicos e são classificados como macro e microminerais tá os macrominerais porque que são classificados como macro e microminerais pela forma não a necessidade deles no organismo animal na macro minerais é muito mais necessário do que micro não é com a forma como eles estão presentes na natureza como eles têm são distribuídos encontra muito mais os minerais cálcio fósforo sódio cloro né é potássio enxofre magnésio por exemplo comparado aos microminerais né que são ferro zinco cobre aí iodo manganês cobalto e o selênio os principais utilizados aí você encontra uma concentração muito maior né tá aqui a tabelinha que se apesar de ter ficado pequeno tá faça um esforcinho aí perdão aí pelo erro tá ou então cálcio onde é o mais encontrado né cálcio fósforo importância basal aí de todo o mecanismo compensatório aí de equilíbrio ácido básico também o cálcio para a formação esquelética então nos alimentos né de origem vegetal é onde você encontra maior parte aí é cálcio tá cálcio e fósforo aí comparado se a gente for pegar por exemplo selênio cobalto olha a concentração deles nos alimentos né nas variedades de alimentos que se tem à disposição é muito baixo né então aí ó 46 milhões e 500 mil 1 para 46 milhões e 500 mil é muito muito pouco é uma quantidade muito mínima então por isso são microminerais então você vai encontrar assim pequena quantidade nos alimentos traços por isso são chamados de alimentos traços né algum componente zinho ali tá mas eles são importantes também porque são agentes catalíticos o que que eles aceleram reações químicas eles propiciam melhor rendimento então cobalto selênio tá o zinco principalmente o ferro além do papel até o constituinte aí também né de células sanguíneas para a gente né da hemácia eles fazem parte eles aceleram essas reações químicas envolvidas na digestão e principalmente absorção tá além de síntese também propriamente depois falando tá mas os macrominerais são muito mais facilmente encontrados tá bom comparado aí aos micro minerais tudo bem e a gente vai falar da importância da próxima aula e a água pessoal qual que é a importância da água não vou voltar aqui falando tudo que você já viu em pp a 2 a fisiologia já teve uma aula praticamente falando da água os componentes onde ela é de vida divisões né quais são as locais em líquido né intracelular e extracelular então é a água é considerado aí é eu tenho seu papel mais crítico né mais crítico em relação ao que que é indispensável é lógico né então muitas das dietas na produção animal muitas vezes a preocupação é muito mais com né o coxo de comida de ração de farelo ou seja mas o animal não tem acesso à água ou uma dificuldade de acesso à água tem um coxo de água animal ele tem aí né pouca quantidade ele tem que brigar com os outros aí pra água então isso faz também que você tem uma deficiência produtiva então a água ela é crítica necessária indispensável você tem que ter um livre acesso animal à água né onde a privação de água vai determinar o estresse sempre que a gente fala de estresse a gente está envolvendo o que queda de produção né então esses níveis eles podem ser muito mais emergentes dependendo da necessidade de água então ele é no início da produção né numa fase inicial você tem animais mais jovens a necessidade de água muito maior né corre o risco de desidratação e se for severa quando termina aí a morte do animal tá então logicamente a água não vou falar voltar falando aqui não sabe importância né que é vejam lá as aulas de fisiologia tá você tem um papel estrutural e catalítico né através da água que você tem as principais reações químicas as duas moléculas de hidrogênio e oxigênio presente da água elas vão participar da síntese como também né da quebra de de substâncias então é um papel estrutural catalítico é importante do organismo animal e onde vai ter o maior número de moléculas orgânicas né vão compor a maior parte do número de moléculas orgânicas do animal então a água a gente foi colocado setenta por cento sessenta por cento do peso né do animal dependendo da fase de crescimento dependendo da idade é composto por água então a gente já tá falando seu papel estrutural estrutural essencial no animal aqui também tá bom pessoal é isso que eu tinha passado para vocês a próxima aula a gente vai falar de digestibilidade então até a próxima semana né e bons estudos aí abraço e aí